Bora começar! Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos aqui a essa stream, eu sou o Cap, para quem não me conhece, valendo aqui já a primeira partida que vai dar o pontapé inicial, CNB Esportes vs Inova. Bom, o que falar dessas duas equipes? Boa noite, Guizão! Boa noite, Cap, boa noite a todos que estão assistindo, duas equipes extremamente fortes, mas a CNB acabou de passar por uma leve alteração com a série do Steel, mas mesmo assim continua uma equipe extremamente forte no cenário nacional e quem sabe no internacional também em breve. Bom, é isso aí, lembrando que a Inova também teve uma alteração, que o Fickebrother entrou no lugar do Fluir. Bom, essa partida aqui foi um pouquinho atrasada por causa da manutenção deste, todo mundo sabe que terça-feira é a manutenção deste, então vamos ver o que que rola aqui para essas duas equipes. Primeiro mapa, mapa de pique da CNB, mapa Train. Lembrando que a gente viu belas partidas da CNB ali pelas ligas da Games Academy, inclusive a gente acabou fazendo algumas partidas, e realmente eles jogam muito nesse mapa. Vamos ver até que ponto que a Inova aqui consegue segurar aqui esse mapa de escolha. Você gosta desse mapa, Bigzão? Eu gosto, eu gosto, eu acho um mapa muito complexo, eu diria, onde precisa de muitas execuções, táticas, não é um mapa simples para você jogar apenas na bala não, eu acho um mapa bem legal. Bom, vamos trazer a escalação das equipes, a Inova vem com TT, IDK, Kknight, Fake Brothers e Cello. Enquanto a CNB aqui vai vir com o GearHip, RD, Leon, FPG e o Chucky. Bom, quatro coletes por parte da Inova, enquanto a CNB vem com quatro coletes e um defuse no GearHip. Vamos ver para aquele lado que eles rumam aqui, já vem aqui em direção ao banheiro, enquanto tem um avanço duplo aqui por parte da CNB aqui, já no B1 cima. Ele já troca aqui, já acaba levantando a melhor, e também cai aqui dois jogadores e vai fazer um 2x2. Ele vem entrando aqui e acaba eliminando exatamente o Leon sobrando, apenas dois jogadores por parte da CNB. Nesse começo de round, um avanço na B, deu muito certo, o GearHip busca a cabeça do Cello e agora vai trabalhar no 2x2. Ele vem avançando aqui por cima, o TT ameaça da cara ali no bomb 7 e vai avançando, mas eu fiquei pronto, já está esperto com ele e acaba eliminado. Sobrando apenas o Chucky, o Chucky é o último vivo ainda, com 12 de HP, ele vai ter que fazer milagre agora. 12 não, 15, desculpa. Ele vem avançando aqui, vai trocando os tiros aqui dos jogadores e vai se movimentando e acaba eliminado. A Inova vence o pistol round de TR, Guizão. Excelente round da Inova, a CNB tentou fazer um avançado ali na B para defender, para pegar informação, mas logo de cara já conseguiram fazer um 2x2, aquela troca, e depois entrando no bomb, já conseguiu a terceira eliminação, 3x2. O CNB quase trouxe de volta ali com a primeira eliminação, 2x2, mas o pós-planet da Inova prevaleceu e belo round para eles. Agora vamos ver como age no anti-eco aqui. E 12 scouts por parte da CNB para trabalhar esse round anti-eco. Vamos ver o que sai aqui. Tem 3 jogadores avançando pelo fundo. Exatamente agora que o Guizão vai dar a cara, mas acabou no meio do bomb site, eliminando ali os jogadores. Vai acontecendo as trocas. Enquanto eu estava acompanhando o trio do fundo, os dois jogadores que entraram pela Liga TR acabaram eliminados. Agora sobrando apenas 2 jogadores por parte da Inova, vai fazendo um belo anti-eco à CNB. Já vem avançando aqui em direção, o Valdão Verde cai aqui, ficam presos nessa parte do bombetido aqui, o Fakebrother. E ameaça da cara e consegue acertar aqui o Fakebrother, que também vai ao chão. O Xelo venceu o anti-eco à CNB empatado 1x1. A CNB trouxe de volta esse round aí. A scout é muito forte nesse forçado no segundo round. A gente já veio muito bem com o Fallen jogando, mas a Inova pecou, né? Tentaram uma entrada simples, 3-2 ali no fundo e ali no bombeiro, na escada, e acabou pecando. Agora é a vez dele de tentar fazer o force. Isso que eu ia falar. Eu achei que o avanço da Inova foi bem porco, né? Sim, sabendo que está jogando contra scout, talvez uma Eagle, você entrar mesmo na bala com a sub àquela distância não compensa. Não tem o que fazer. Eu jogo uma smoke, trabalha alguma coisa diferente, não uma entrada seca mesmo. E trabalhar um pouco com mais calma também, Guizão, né? Parece ser um pouco afobado para tentar garantir esse anti-eco e acabou levando a pior mesmo. Parece que não contaram muito com as scouts ali, só com as pistolas e pagaram preço. Pagaram preço e agora reverteu aqui a situação dos dois times. Agora quem vem aqui nas pistolas vai ser a Inova, ou é a Inova já, né? E apenas uma scout aqui. O armamento ficou aqui um pouco mais completo por parte da CNB. E ainda tem alguma scouts ali, uma só scouts ali, uma scouts ali, por parte do Chucky, conseguiu levar belamente o PRD. Mas em seguida acaba caindo para o Chucky, eles vão fazendo a entrada desse bomb set da A, vai ficando preso por aqui, o Chucky acaba eliminado. E se reverte aqui a situação e a Inova com três jogadores ainda vivos, mas acabou o Fake Broder em no chão. E também aqui o K-Night foi achado pelo fundo, é o último vivo, ele troca e vence a trocação com o K-R. Agora no um contra um, os dois desionados, o Leon tá a cara e foi eliminado. O belo clutch do K-Night e a Inova vence esse round. É, o que falar, agora foi a vez da CNB, ela tentou forçar ali só os rifles, a K-Coach, eles acabaram ficando sem utilitários, né? Não tinha uma quase smoke incendiária e quem veio com as scouts e as igles afiadas foi a Inova, que novamente vem com as subs de scouts aí. Quem sabe a CNB agora não tá de volta de novo, esse começo de jogo aí tá bem emocionante. É, aquele joguinho de quem fazer dois rounds primeiro vai garantir o próximo, o oponente fique no eco, né Guizão? Exato, a economia tá quebrada pra ambas as equipes aí, ó, ninguém tem mais, só o TT tem dois mil no banco, o resto é tudo quebrado. Quem conseguir dois rounds aí, força aí que a outra equipe não eco. E agora o primeiro time é que tem aqui, foi eliminado, o Leon foi ao chão ali pelo goleiro, vai tentando entrar no bombsite da B e já consegue a passagem. Enquanto isso o Chucky vem aqui em direção ao bombe, vai trocando, ele tá apenas de 5'7 e trocando de muito longe, fica bem visionado aqui com o tio do Fake Brother. Mas em seguida o Guerri já traz de volta aqui, o Fake Brother tá esperando os jogadores, enquanto vai fazendo um retake aqui a CNB Sports. Já foi ao chão aqui o Chucky, o Kinect pega mais um também, lá por cima ali tem o jogador exatamente que é o Fake Brother que tá pulando, desculpa, era o FPG que tá pulando ali, conseguiu acertar o... Mas tudo sai de volta e foi eliminado o Kinect também, agora a CNB empata novamente, que começo de jogo maluco, Guizão. Bem maluco mesmo e agora pode apostar no mais um force por partida nova, porque com esse plant de bomba eles vão ter dinheiro suficiente pra essa forçada e eles sabem que a economia da CNB não tá forte. E se eles ganharem esse round também, eles jogam a economia da CNB lá pra baixo e é o que a gente tá falando, quem conseguir engatilhar dois rounds seguidos aqui, vai quebrar a economia do outro e consegue quando vai... Talvez consiga controlar pro resto do half. Vamos ver o que que sai aqui desse próximo round, é apenas Tech Nines aqui por parte da Innova e uma Desert Eagle no TT. Mas que... É, eles já deixaram um pouquinho de dinheiro aqui pra talvez fazer um armado no próximo round, talvez, né, Guizão? Não sei se esse foi o raciocínio por parte da Innova, não quis forçar totalmente, né? Não, com certeza foi, com certeza foi um Cozibay, já pensando no próximo round também, danificar a economia da CNB nesse round, quem sabe um plant, mas já pensando no próximo. Agora o céu vem a você direção do bomba, conseguiu duas eliminações aqui, a Innova vai partindo pra cima, tem um jogador que tá ali na escadinha do céu, mas acaba eliminado. E vai partindo, pega totalmente igual, você vai cair em frente, aí a gente consegue levar a Innova, vez e mais uma vez, o round inverte a situação pra cima da CNB. Mas dessa vez foi diferente, a Innova fez um round excelente aqui, fez aquela parede de smokes ali no bomb site da Ana. Ela impediu aquela distância, né, pra dar vantagem pros rifles, ela tava jogando a maioria das Tech Nove, então encurtou essa distância. Isso levou muita vantagem, os Tech Nove correndo, isso é um perigo. Conseguiu, ó, aquela parede de smoke funcionou muito bem, né, por parte da Innova, que conseguiu a aproximação no bomb site. Bom, a gente agora, a gente vai vendo aqui o Leon, que agora tá numa situação aqui, a CNB, apenas de pistolas, e mais uma vez se reverte esse cenário, Guizão. E tá legal de ver até agora, bastante trocação, eliminações por toda parte, e um jogo mais rápido por parte dessas duas equipes, né. Sim, mas enquanto elas estiverem trocando rounds, uma ganhando, outra ganhando, vale a pena do Force. Mas a partir do momento que se perder esse round, por exemplo, aí já tem que entrar num eco de verdade, pra não comprometer o Ralf inteiro. Aí já buscou a primeira alimentação de AWP ali, o TT, em cima do FPG, que olhava ali o fundo, acabou dando a cara. Não pegou o tiro aqui, eu tava mudando de câmera, enquanto aqui, foi no flank aqui, o Guiri conseguiu pegar as costas dos jogadores. Vamos ver o que que sai aqui, a C4 ainda tá aqui perto da base, enquanto os jogadores da Innova vão trabalhando. Pode ser aqui um erro um pouco caro. Estão ali aqui, mais aglomerados aqui na Liga TR, mas já vão partindo por cima, vamos ver aqui se vai conseguir chegar. E já acabam caindo os jogadores inteiros da Innova, normalmente, nessa entrada. Sobrando aqui apenas o Knite, e também o TT, o TT consegue trazer mais um, mas fica tudo aqui no fundo. Dois jogadores da C4, acabou ficando pra trás, 30 segundos pra acabar o round, e três jogadores da CNB ainda vivos. Todos com colete, que pode aqui causar sérios problemas aqui por parte da Innova. Knite, tem um jogador aqui, um guerreiro, exatamente, vai pra cima e acaba eliminado. Sobrando apenas o TT, que também foi ao chão. Agora sim, a gente vai vendo a Innova aqui empatando a partida, Guizão. É, o avanço do Guerri foi providencial, ele identificou, ele subiu ali no bombeiro, na escadinha. Ele não viu ninguém ali na B, apesar que tinha um. Ele voltou, avisou os amigos que ia ser A, eles conseguiram fazer quatro no bombe ali, segurar. E com essa informação, bomba dropada na base, aí ficou muito mais fácil pra eles. Bom, 3x3 agora sim, a Innova perdendo, volta o pistolete enquanto a CNB agora vem armada. Eles vêm caminhando aqui em direção B, já tem aquela HE. Vamos ver aqui, vai da cara o Leon, tá uma bastante dano agora, vai recorrer o tempo, mas na passagem ali do Pava segura muito bem o Leon. Enquanto o Leon foi derrubado aqui, os jogadores da Innova vão tentando fazer a passagem pro homicide. Conseguiu a eliminação, o Knite vai trocando aqui de cima. O Chucky já avistou, ele leva também o PRD, agora sobrou apenas o Fake Brother, não conseguiu o bombe plant ainda. Ele vai tendo aqui dificuldades com dois jogadores, o FPG exatamente que tá pulando ali na mega rampa. Agora sim, encontra, vai trocando os tiros, tem pouco HP aqui o Fake Brother. E vamos ver se ele vai conseguir o plant pelo menos, mas já foi avistado, o FPG faz a eliminação. Ah é, a CNB agora vira o jogo. Ah, se você pensar que a Innova só tinha a Tec9, três jogadores apenas de colete, eles conseguiram um belo dano na economia do CT. Você pode ver que de novo a CNB tá quebrada. Teoricamente poderia ser tudo nesse round, mas é um cause buy, deixando aquele dinheiro. Já pensando no próximo round pra parte da Innova, eles não vão forçar tudo. Mas estão dando bastante dano ali na economia do CT, esse jogo aí pode virar a qualquer momento. Lembrando que a Innova tá na parte teoricamente desfavorável. Agora o FPG vai fazendo a voz e encontra aqui, quatro jogadores, mas acaba eliminado. Aí em seguida trocou um por um aqui no fundo, desfavorável aqui pro CT, evidente. Enquanto aqui o IDK vem fazendo uma avançada e acaba caindo pro Chuck. Três jogadores da Innova apenas vivos. O PRD ainda tá marcando o fundo, enquanto os jogadores da Innova resolvem recuar. E vão trabalhar aqui por parte da Liga Terra e pelo menos o Tchelo veio rumando pra cá. No fundo ainda a FeeDrober insiste em trocar tiros aqui. Coletou uma M4. E vamos ver como é que a Innova se sai nesse round, nesse meio de round aqui. Um minuto e dez pra acabar o round, né Guizão? Nesse começo aí o avanço aí acabou até ficando na vantagem aí. A Innova apenas pistolas, eliminou um jogador e tem dois jogadores bem lesionados por parte da CNB, né? Mas pecou o FPG ali. Ele foi sozinho, se flechou pra ele mesmo. Ele não contava que ia até estar todo mundo ali, mas nesse momento você pede pra alguém flechar pra você e te dá o cover. Você não vai sozinho. Mas agora já se acaba aí a vantagem da Innova, o Fake Brother tenta trazer de volta o 3x1. Tem dois jogadores bem lesionados em contra de um check por cima e faz a imensão. Mas agora tem um jogador ali perto da Liga Terra e mais antes disso o PR2 já fez a eliminação. A CNB garante esse round e abre dois. Abre dois, mas novamente atenta a economia deles aí. Eles não tem quase dinheiro, mas tem muitos jogadores ali de fama e sem utilitários. Enquanto a Innova vem forte nesse round. Bem vestida, praticamente completa com AWP e tudo. Tá bem assustador esse placar aqui com essa economia assim, viu? Vamos ver aqui, o TT vai tentar essa primeira pesca aqui já na Liga Terra e encontra o jogador e o Chucky passando e elimina. Sai na frente e Innova nesse começo de round. É sempre... É sempre... Quando o AWP tem aquele respawn, é... Sempre ele acaba pegando, pelo menos tentando pegar, pelo menos aquele... Aquele primeiro jogador que tá fazendo... Que vai passar pro bombeiro, né, Alguizão? Já é uma característica. Exatamente, eu pego ali atrás do bombe também. Teoricamente o primeiro jogador que vai passar ali no meio, ele tem que flechar esse meio TR. Ele não pode deixar o AWP jogar como ele quiser. Tem que flechar, esmocar, jogar incendiário, alguma coisa pra tapar a visão do AWP. Tirar essa vantagem que eles têm de tempo. É, enquanto isso aí, a Innova vem rodando esse meio de round. E até agora não tem muita movimentação por parte da Innova. A não ser aqui que o IDK que já tá pegando aqui a parte do Gaules. Vem fazendo avanço, deixa uma montagem pra dentro do bombsite. Mas enquanto isso, os jogadores da Innova investem aqui no bombsite. Ah, já caiu o Guerri aqui entre os vagões. Sobrando aqui, causou totalmente a rotação por parte da CNB. Aquele é aquele montagem e agora ele faz eliminação também. Deixando apenas dois jogadores vivos por parte da CNB. Agora ficou um pouco difícil, o FPG já foi ao chão. Agora sobra somente o PRD que tá aqui. E no bomba antigo, já conseguiu eliminar o Fake Brother. Vai tentando caçar e dar um dano econômico maior na Innova. Mas pelas costas já vem fechando aqui o jogador da Innova. Perde a flash agora sim. Vamos ver se o IDK vai aparecer pra cima do PRD. Porque foi, o costas fez a eliminação. A Innova vence o round e espreme mais uma vez essa vantagem da CNB. E agora joga a CNB num eco dobrado aí. Vamos ver como eles se comportam. Mas mostrar como é que eles... A diferença desse primeiro pique aí, né? Nessa pescada no meio aí. Eles estabilizaram a defesa por parte da CNB. Depois disso, trabalharam na vantagem certinha. Jogaram uma smoke ali na B que forçou um pouco de rotação. Os jogadores da CNB estavam assustados. Depois entraram pelo meio ali livre. E tomaram contra o mobisite. Foi um lance que praticamente determinou totalmente aqui a rotação por parte da CNB. Agora o IDK fez o avanço aqui pelo bombeiro. Conseguiu a eliminação nesse eco da CNB. A CNB é apenas pistolas aqui. Esse round aqui, teoricamente, tá um pouco difícil pra eles vencerem. Enquanto a Innova vem aplicando novamente aqui as táticas. Eles vêm trabalhando o mapa inteiro muito soltos. Até soltou demais no começo do jogo, né, Guizão? É um pouco arriscado isso que eles estão fazendo. Mas tá dando certo. E olha o que acontece agora. Eu tinha falado que tava favorável, mas agora o FPG acaba de deixar tudo igual. Que bala ali. Saiu da ligação. O FPG conseguiu a eliminação e consegue duas armas também pra CNB. Sem colete aqui. Não sei se eles vão tentar fazer ainda esse round ganhar, né. Mas o IDK ainda tá aqui. Já vem avançando em direção do bombeiro. Mas a gente dá B. Enquanto o FPG pegou o Tchel totalmente desprevenido. Não sabe da posição do IDK. E vamos ver como é que se sai agora a Innova totalmente perdida nesse round. Foi eliminado pela FPG. A FPG é 4K pra ele. Aí a CNB vence o round. E faz o sexto ponto. Que vacilo da Innova, hein. Vacilo. Mas a FPG jogou muito. Que bala que ele deu ali. Principalmente a última ali do vagão. Um excelente. Mas ela vacilou muito. A Innova jogando livre. Cada um por um lado. Contra a Eko. Conseguiram as três primeiras eliminações. E continuaram avançando. Parece que estavam caçando fregues. Em vez de tentar jogar junto. Jogaram a vantagem. Não. Arriscaram. E acabaram pagando o preço. No começo tava funcionando. Mas depois não funcionou mais. E entregaram o round. E a economia de graça. E agora o Guiri vai fazendo um avanço perigoso. Sozinho aqui pelo fundo. Não tem nenhum jogador por parte da Innova. No fundo. Nossa que seria muito arriscado contra aqui. Tecnobis, né. Agora o PRD pescou aqui o primeiro. O Kurek vai avançando. E acaba eliminando o PRD. Já vai também aqui. Entregando as armas de presente. Pra Innova. A equipe da CNB. O Kurek ainda tentando avistar alguém. Aqui entre os vagões. Tem um jogador que conseguiu. Lesionar aqui o Guiri. Mas em seguida acaba eliminado pelo Kinect. Agora. O TT é o último vindo. Já foi avistado pelo Chucky. Faz a eliminação ainda. Agora a CNB começa a entrar nos eixos. E abre o 7x4. Consegue estabelecer uma pequena economia. Mas esse avanço do Guiri aí no fundo. Novamente. Se ele tivesse encontrado dois ou três jogadores ali. Ele teria morrido. Ele tá fazendo esse avanço aí sozinho. Normalmente você precisa de dois jogadores. Um pra ficar segurando uma flash. Pra te dar o apoio. No mínimo garantiu aquela troca de kill favorável pros CTs. Mas ele tá correndo um risco ali. Talvez um Poké Round já vai ser pego com a faca na mão ali. Agora foi o FPG que tá marcando aqui. Isso significa que não. Vai ser um avanço agressivo aqui por parte do fundo. O Poké que sai aqui. O Guiri marcando a parte de cima. Aqui é exatamente a saída do Gaules. Enquanto a equipe da Innova agora parece que deu uma pisada no freio. E não tá fazendo umas avançadas tão fortes e agressivas como tava no começo. Isso né, Guizão. Isso. Então estão fazendo aquele roll de padrão. Só controle de mapa. Tentando identificar o setup que o CT tá usando. E talvez nessa briga por controle de mapa um... Achem uma kill. E pode deixar a Rony favorável para eles. E agora eles vão tentando entrar aqui no Bombsite da B sem smoke, sem nada. Acabou eliminado o IDK. Então pegando a surpresa, mas acaba frustrado os planos da Innova aqui pelo Bombsite da B. Enquanto isso, pelo fundo, vem fazendo um avanço aqui o Knight. O Knight tem aqui exatamente o FPG aqui na cola da passagem do fundo. Ele pode ser surpreendido. Agora avistou ali o Chunk de costas e conseguiu levar o Chunk. Agora ele vai enfrentar aqui o Knight e acaba eliminando o Knight um por um. O TT conseguiu e vim na sequência buscar o PRD. 3x3, enquanto aqui pelo Bombeiro vem fazendo a entrada. O Chelo, o Chelo vai comendo a smoke e vai entrando o Bombsite da A. Os jogadores também vêm aqui do fundo. Encontra aqui dois jogadores da CNB totalmente despreparados. Sobrando apenas o Leon que tá aqui na ligação. Foi o Chouro também, a Innova vence o round bem trabalhado. Bem trabalhado, mas parecia uma falta de comunicação por parte da CNB. Ali o Knight tava cobrindo o fundo. Mas numa posição que ele não conseguia cobrir, o terrorista tava entrando no fundo e mirando o bombe. E o companheiro dele tava desatento contra isso. E acabou sendo pego de surpresa ali, sem conseguir fazer troca nenhuma de kill. E conseguiu a vantagem no round pra Innova. O Chunk foi pego totalmente de costas, né? Isso que aí, realmente, um erro de marcação por parte da CNB. Enquanto aqui, o Leon tá marcando aqui essa parte. Eu pensei que ele ia preparar aquela One Way Smoke, né? Mas não foi o caso. Tem uma Smoke ali, né, Guizão? Na entrada da B1 baixo, que é bem interessante. Enquanto isso, o Guerri vai fazendo aqui a avançada. Encontrou o TT, mas não conseguiu finalizá-lo. Agora sai em vantagem a Innova. Mas o TT ficou um pouco lesionado, enquanto os jogadores ainda tão marcando essa liga TR. O PRD de P90 aqui vai avançando pra cima do IDK. Pegou o IDK despreparado, mas não conseguiu dar muito dano. E agora ele vai tentando recuar. Vai trocando, enquanto o TT busca ali o Chunk, eles vão partindo pra cima daqui da geladeira. O PRD ainda se esquiva, mas conseguiu encontrar aqui o Fake Brother. E olha o trabalho que vai fazer o PRD. Enquanto os jogadores da Innova agora vêm partindo aqui. O Boom 7 já veio apenas aqui dentro. O Leon, o Leon é de famas, vai ter que recuar. Ele vai recuar, vai chamar o backup e vai jogar um pouco mais safe. Só que não. Já foi eliminado, enquanto aqui pelas costas vem vindo o PRD que tá de P90. Ele encontra aqui o IDK e faz a eliminação. Só que o Shell já tá de olho nele e foi eliminado. Enquanto o FPG aqui que guardava a posição do Bomb, ele vai ter que partir pra cima agora do Shell. O Shell escala, escala agora e dá o toque no C4 sem kit defuse. Vamos ver pra que lado que aparece aqui o Shell. Mas agora o Shell já deu aquela olhadinha. Agora ele vai recuando, vai trabalhando no som. E vai encontrar agora o FPG lindo round da Innova 6x7 e encosta novamente. Guizão! É isso aí. O round começou aquela pescadinha meio ali. A CNB abriu mão do fundo. Jogou tudo ali no bombeiro e na entrada terror. Mas a Innova automaticamente respondeu. Quando o 3x3 deu aquela entrada na B, forçaram ali. Conseguiram a eliminação do Leon. Jogaram depois de um 3x2 certinho, marcando, recuado. O Cello conseguiu aquele clutch que jogou novamente o CNB pra um Echo. Agora sim, a CNB volta pro Echo seco. Vamos ver se eles não vão entregar de bandeja novamente pra CNB. E agora o Guerri já acaba caindo primeiro. Dentro do Bomb 7 a gente tem o Chuck. O Chuck tá aqui mal notado. Ele vai encontrar aqui o Cello, mas acaba eliminando. Não consigo conectar o seu filho de uso. E também foi o Tch. É o PRD. E em seguida cai o Leon também. A Innova vence esse round. Agora sim, tranquilamente. Ah, mas dessa vez jogaram junto pelo menos. Aí provavelmente já sabiam que ia ser um Echo. Jogaram junto. Não facilitaram a vida das pistolas. O CNB conseguiu apenas uma eliminação que não vai afetar muito. Já que esse é o último round agora do Ralf. E a CNB vem com pouco dinheiro. Poucos utilitários pra esse round aí. Só smokes e flashes. Praticamente M4 por parte da CNB. E a Innova também não tem a WP. Então ambos os times aqui sem a WP pra trabalhar esse round. A Innova vai apostar em 5 a K47. Pelo fundo aqui o FPG fez o avanço. Só que o Knight agora deu uma rodada. Vai esperando. Vai ganhando um pouquinho de tempo. A CNB. Tem um pezinho aqui. Exatamente no bombeiro. Enquanto o PRD dava a cara pro bombeiro. Agora ele vai deixar mais logo que ele tinha pra se proteger. A Marcada feira a geladeira. Tem uma movimentação maior por parte. Enquanto agora o Chuck já foi eliminado nessa entrada. O FPG agora traz de volta o TT. Enquanto os jogadores da Innova vão caindo todo. Sobrando. A pena do que o Knight está pelo fundo. Buscou ainda a cabeça do FPG. 2x1. Agora já sabe que a posição. Trocou ali com o PRD. E se deu mal. A CNB vira esse Ralf em vantagem. Porém 8x7. Um belo resultado da Innova de TR. Belíssimo resultado por parte da Innova. Esse mapa aí ele é considerado bem CT. Mas ao mesmo tempo se o TR começar com uma economia boa. Forçando eco após eco por parte do CT. Ele consegue também uma larga vantagem. Depende muito desse piso aí. Pra ver como a partida vai se desenvolver. Se o CT vai conseguir estabelecer uma economia. Ou se vai ficar penando praticamente a cada dois rounds. Entregando um round de graça pra CNB. Eu acho que vai acabar. Ainda mesmo pra saber. A smoke do Guerri vai ser aqui logo embaixo da rampa. Depois dois flashes por cima. Pra tirar vantagem de se algum CT estiver cobrindo pela ligação ali. Ou do cover que está chegando. Eu se tivesse que chutar. Eu chutaria isso. Eu também chutaria isso. Só que a bomba está exatamente posicionada aqui na Liga TR. Esse aí é o único porém que a gente vê. Só que enquanto vocês vêm fazendo a entrada no mundo. Você já vai tocando de longe. Acaba levando a piora que ele ficar. E os jogadores da CNB. Agora conseguem a passagem. Mas vai tentando trazer de volta. E vai caindo aqui. Sobrando apenas o PRD. Perdedade cara. Que curte ela. E foi eliminada. Innova vence o Piston Round. 8x8. Jogo empatado. Eu acho que a ideia deles foi exatamente essa. Só que eles queriam passar essa impressão pra Innova. Eles venderam um fakezinho ali. Só que o problema é que o primeiro terrorista que entrou ali na B. Ele tomou uma kill. O CT ficou vivo. Viu que não tinha mais ninguém indo pra lá. Já não forçou rotação. Nada. E a Innova conseguiu defender muito bem no meio. E que impediu até o plant. Agora um forçadácio. Por parte da CNB. É tradicional no segundo round. Depois que perde o pistol aqui. A equipe que perdeu sempre força. Tem um colete com uma pistola. Apenas um jogador é marcando um bomb site. Tira B. Que tá aqui pegando de longe. Exatamente o Shell que vai tentar pegar essa passagem. Tem uma smoke pra impedir a visão exatamente do Shell trabalhar tranquilamente. Mas parece que é a opção ali. A gente vai vendo por cima, né? Os jogadores fazendo a passagem pro Gaulês. Talvez apenas um jogador tente passar por aqui. Enquanto a Innova vai trabalhando aqui. Mais em quadro. Já rola aquele bang agora sim. Rolou aquele... Aquela smoke em vão conseguindo a passagem. Enquanto o TT buscou a cabeça do tio. Que vai caindo todo mundo aqui. Duas scouts por parte da Innova trabalhando. E agora não. Já conseguiu um omplente. Agora sobrando. Vai ficar difícil pros jogadores da CNB. Que foram eliminados. Sobrando apenas o FPG. Que tá aqui na escadinha. Também foi ao chão. Pelo tiro do Knight. E a Innova vence esse round. E vira o jogo. Dizão. Começa a estabelecer aquela economia também. Venceu o round sem perder nenhum jogador. Mas a ideia do CNB foi boa. Ali é uma execução fácil de TEC9. Praticamente é garantido o plant. Você talvez conseguiria ali uma ou duas eliminações. Depois brigaria no pós-plant. Eles tinham chance de ganhar. Mas a Innova jogou muito safe. Bem recuado de scout ali. Esperaram o cover pra fazer o retake. E jogaram muito bem. Não deram chance pro azar nesse round não. Não deram chance. E agora sim. A Innova já vem com um armamento um pouquinho melhor. Enquanto um eco seco. Por parte da CNB. Apenas os jogadores aqui. Mudaram de pistola pra uma P250. E as coisas vão agora fazer o avanço pelo bombeiro. Pegando o jogo. Era muito recuado aqui a parte da Innova. Aqui de trás. O CNB já traz duas eliminações. Vai cair no terceiro. Acabam-se as balas. Mas com aqui o mausque ficou tranquilo. A Innova vence sem perder ninguém. Flowers round. Como diria na gringa. Visão. Exatamente. Fizeram a mesma coisa. Agora no bombsite da A. Ninguém dando chance pro azar. Eles ficando nessa distância de pistola. De um tiro HS. Bem recuado ali. Ainda mais com o setup deles. De duas scouts no mapa. Todas as armas praticamente tirando a fama. São boas pra distância. Então jogaram certinho ali. Estão jogando muito bem no CT. Parece que é o forte deles. Eu já desconfiava. Mas tem tudo pra ganhar essa partida agora. É lembrando que esse mapa é pique da CNB. Agora o TT já que tava avançado pelo galo. Esse foi ao chão. O Xelo vai tentar trazer de volta. Vai estar aqui no meio da smoke. Enquanto a CNB ganha essa primeira vantagem. Agora foi tudo por água abaixo. Perdendo três jogadores. Que lance do Xelo. Agora ficou difícil pra CNB. Nenhum avanço de um jogador. Todo mundo despreparado por ali. Aqui em cima do corredor. Avanço muito bom. Time perfeita o Xelo. Por isso que eu falo que sorte tem muito a ver no CS. Olha o azar por parte da CNB. Estavam fazendo um boostzinho. Pra ver se pegava alguém em cima do vagão. O Xelo avançou. Pegou três jogadores ali. Praticamente garantiu o round pra Inova. Mais um kill dele. Já 4K pro menino Xelo. Sobrando apenas o Guerri. O Guerri agora que é o último. Já vem rotacionando em direção ao fundo. Numa situação muito difícil. 50 segundos pra acabar o round. O Guerri agora vem trazendo aqui a C4 em direção ao bombsite da Ava. Vai tentando abrir. Tem dois jogadores marcando por aqui. Exatamente o D&DK que tá aqui com a mesa cravada. Conseguiu acertar o tiro de scout. O tiro de seguida finaliza ele com uma Tech9. E a Inova vence mais esse round. 11 a 8. E jogo. Excelente jogo e excelente round. Por parte do Xelo novamente. O Guerri só foi pro fundo ali pra evitar o Ace do Xelo. Vou ficar longe dele. Não vou dar a chance dele fazer o Ace em cima da gente não. Realmente aí o Xelo jogou muito esse último round aqui. Garantiu 4K pra ele. E totalmente aqui pegou de calça curta a CNB né. Sim, eles estavam fazendo um boost. É o azar e sorte do CS né. Esse tal de timing aí. Ninguém contava com o avanço. O CT jogando com um a menos ali. Fez um avanço pra tentar trazer essa vantagem de volta. E trouxe muito mais que isso. E agora parece que a Serim. O round inteiro de volta. É, a Serim B agora. Apenas pistolas pra eles. O Knet foi derrubado aqui na geladeira. Eles vão fazendo o avanço em direção ao Pubside já. O T-Brox traz o primeiro. Segura o spray no leão. E consegue levar o leão. Sobrando dois jogadores pisando na mão. O IDK conseguiu a eliminação em cima do PRD. O Chuck cai em seguida. A Inova faz esse round. E faz o 12 a 8. Tranquilo agora né. Tranquilo. E a economia deles. O IDK tá praticamente 12 mil ali. O resto todo mundo acima de 9 mil. Tirando o Knight e o Cello. Mas esse round aí começou assustado pra mim. Eles já sabiam que era eco. Em vez de jogar recuado. Igual fizeram naquele outro. Já tava avançado na geladeira. Deu chance pro azar ali no alcance da pistola. Mas acabou bem no round sem dificuldades. E agora vem rolando e avança aqui no fundo por parte do TT. Tem aqui os jogadores da CNB marcando. Tentou encontrar a cabeça do jogador da CNB. Mas agora sim uma bela flash aqui. O Fake Brother vai ficar vendido e acaba eliminado. E de seguida cai o TT também. Essa agressividade do começo aqui dá errado por parte da Innova. Guizão. Exatamente. Foi que ia avançar ali pra trazer vantagem de volta. Isso é comum do lado do CT tanto que o TR. Mas principalmente o CT. Acabou dificultando. Agora 4x3. É só a CNB jogar junto. Eu acertinho. Que fica difícil pra Innova segurar esse round. Eu queria... Eu ia botar agora a câmera aqui. Exatamente do Shell. Que ele tá... Pegou as costas aqui. Só que ele tá totalmente do lado oposto dos jogadores da CNB. A CNB os dois aqui pelo fundo. O Shell conseguiu dar a volta pelo mapa inteiro. Enquanto agora o FPG e o Guerri vão virando em direção aqui. Já a base PR. Vamos ver o que eles estão tentando vender aqui, né, Guizão. Realmente ainda não dá pra saber se eles vão pra A. Vão tentar virar pela base CT e ir pra B. Mas o tempo tá ficando escasso, né. Eles quiseram deixar os CTs curiosos também. Sem ter certeza se eles vão tá no fundo ou não. Talvez até passou na cabeça deles de ir pra B. Mas no tempo não ia dar. E agora já foi encontrado. O Shell conseguiu levar o Guerri sobrando apenas o VFG. Que tá aqui dentro do website. Mas pelo bombe antigo já faz a eliminação IDK. O IDK garante o round da Innova 13x8. A CNB agora começa a ficar em apuros, Guizão. Mas a Innova esse round aí jogou muito bem. Apesar do avanço ali ter começado com a desvantagem. Depois nesse 3x2, 2x2 aí jogaram certinho. Jogaram os dois juntos. Evitando o 2x1, 1x1 pelo mapa. Arriscaram bombear se fosse no B. Eram pra um retake junto. E acabaram dando sorte ali que a CNB voltou pro mesmo bombe. E facilitou a vida deles. O IDK sozinho aqui. O D1-M4 é sinal que não vai ter o avanço no começo de round. A CNB vem investindo no fundo aqui com dois jogadores. Enquanto aqui o FPG já tá aqui no meio do website. E acaba eliminado pro IDK. Deu mole ali o FPG. Vamos ver aqui o Fake Brother pelo fundo. Tem dois jogadores ali num boost. Agora sim. Passou a smoke. Ele pode enfrentar. Mas pode dar muito errado aqui se ele der a cara pro fundo. Dois jogadores marcando enquanto conseguiu levar ali o Guerri. Agora sim ele vai recuar. Vai tentar jogar mais safe. O Tchack vem aqui já avançando com uma certa velocidade. Conseguiu levar o IDK. E elimina também o Fake Brother. E o round vai ficando meio confuso. 3x3 ainda. Um minuto pra acabar o round. Tem um tempo pra trabalhar ainda a CNB. Enquanto os jogadores ainda vão rodando. Vai dar cara ali pelo bombeiro. O Knaich tá marcando aqui pertinho da Liga TR. Vamos ver aqui se os jogadores da CNB vão conseguir confundir aqui o Knaich. Agora o Knaich acaba entregando a posição. Enquanto pelo fundo aqui o Tchack buscou o Tchack enquanto tava aqui com a câmera. Mas em seguida o Leon já acaba caindo pro Knaich. E o PRD em seguida também avança e é eliminado. Sobrou apenas o Tchack que tá aqui pelo fundo de AWP. Ele vai tentando pescar o Knaich que tá aqui perto da Liga TR. Vamos ver o que sai ainda. O TT vem se aproximando em direção ao Tchack que consegue a eliminação. A Innova vence round e faz o 14 ponto. Providencial a posição ali do Knight segurando a Liga TR e segurando o bombeiro. Quando os terroristas desceram ali ele já tava preparado. Jogou em Molotov e praticamente matou os dois jogadores. Mas o engraçado foi o começo do round. Você falou que o FPG foi pego no meio sozinho. Tudo isso aconteceu porque o Leon enrou uma flash pra descer bombeiro. Os dois jogadores estavam no bombeiro. Ficaram cegos não conseguindo descer a tempo. E deixaram o FPG sozinho no meio. É, agora complicou pra CNB. Três galhinhos por parte dele sem muitas bombas. Vamos ver se a Innova vai aqui garantir esse round. A Innova muito bem armada, né? Duas AWP. Enquanto aqui o Shell já acaba entregando a vantagem. Fez avanço aqui o Knaich, mas não deu em nada esse avanço do Knaich. Tá indo em vantagem agora o CNB. Eles estão aqui mais aglomerados pro Bob 7 da B. Que brother marcando aqui do Pava. Enquanto lá de trás o IDK marcando a saída do Gaules. Se alguém der a cara ali pode ser muito perigoso. Já vai entrar com um a menos. Vamos ver o que a CNB organiza aqui. O Leon que é o primeiro rolou. Aquela Bang não cegou. O IDK, o IDK pegou. A SPG fazia a passagem enquanto o IDK traz mais um. E agora ele vai tentando fazer outra eliminação, mas não consegue. 3x3 eles conseguiram entrar no Bombsite da B. Agora o Sr. Gary numa posição avançada foi eliminado pelo TT. E acaba ficando em desvantagem novamente a CNB. CNB vai se alimentando. Ainda aqui o Bombsite acaba trocando o IDK. Eliminou o Leon e o Chuck foi ao chão pelo Knaich. A Innova vence. E agora... Deixa eu contar aqui. Eu tô ruim de matemática. Vai falar logo na hora. 7 metformes. Mas novamente a CNB sai com o Homem de Vantagem ali em 5x4, mas a Innova traz de volta. Mas eu senti falta daquela smoke na parte de cima pra evitar o AWP, né? Que o IDK ali acabou fazendo 3 eliminações. Eu não sei se eles não tinham essa smoke ou acabaram não utilizando, mas... Picaram nisso e facilitaram. É, custou muito, cara. 3 eliminações e praticamente o round ali. E agora 7 match points foi parte da Innova. E agora eles vão tentando fazer esse avanço rápido aqui em direção ao Bombsite da AWP. O Leon conseguiu a passagem, vai deixando uma HE e vai passando, toma uma HE no pé também. Mas o Knaich conseguiu a eliminação. Ele vai traindo aqui o IDK perto do vagão verde. Os jogadores da CNB com muita velocidade conseguiram o domínio do Bombsite. Enquanto aqui, a ligação vinha avançando o Knaich, foi ao chão. Enquanto a Gold TV travava pra mim aqui. Dois jogadores da Innova ainda vivos. Enquanto a 4 da CNB. A CNB tem um banco ainda legal. Eles podem tentar esse retake. CNB não, desculpa, a Innova. Enquanto achou aqui o Leon de Costas. Foi eliminado agora em 2x2. 2x2, RPG enfrenta e leva o Fake Brother. Agora sim, 2x1 totalmente em vantagem. O CNB, o TT vai tentando ainda. Esse retake conseguiu acertar o Guerri. E agora sim, 1x1, ele vai partindo pra cima. Vai deixar aquela smoke. Vamos ver se aqui, se o FPG vai conseguir dividir. Mas em seguida, ele ia clicando na C4. Mas o FPG foi mais ligeiro. 15x9. CNB ainda respira na partida. Respira por aparelhos que tá sem dinheiro também. Vai fazer aquela galil. Ali poucos utilitários. Só que esse round aí eu achei interessante. Que o Fake Brother acabou avançando fundo pra tentar ajudar no retake ali. Mas pecou. Porque ao invés de conseguir ajudar os companheiros da Innova a segurar o bombe. Ele só foi pro retake. E aí a vantagem numérica da CNB já era muito grande. Quase conseguiu trazer de volta, mas não foi suficiente. E a CNB tá entrando seco aqui no bombsite da Águia. Vai partir em conta o Fake Brother. Mas o Fake Brother foi melhor e conseguiu levar. Agora vai cair nos jogadores aqui no bombsite da B também. Vai rolando uma trocação enquanto isso. O Shell agora vai tentando de novo. Enquanto o IDK eliminou o Guerri. A SNB fica em belos apuros. Agora a SPG foi surpreendida pela voz do Shell novamente aqui na entrada. O bombsite também vai ao chão. Leão a Innova vence o primeiro mapa de escolha da CNB. Excelente partida. A Innova mostrou que tá muito forte. A CNB pareceu pra mim, apesar de um excelente time, estar meio descoordenado aí nessas execuções. Nessa sincronia, conseguiu um resultado razoável do lado do CT na linha 8x7, apesar daquele começo turbulento. Mas no final de contas, quando a Innova passou pra CT, conseguiu estabelecer a economia desse primeiro round. E por isso que acabou ganhando a partida. Bom, a gente volta aqui com o segundo mapa já já. Eu vou deixar numa musiquinha novamente. Enquanto aqui eu vou tomar uma aguinha aí no banheiro que tá apertado aqui. A gente já volta em minutinhos aí, tá? Fique com a gente aqui, bela partida até agora, Guizão. Excelente partida aí. Aposto que o próximo mapa vai ser melhor ainda. Fique com a gente. Fique com a gente. A gente já volta em minutinhos.